Bom dia, bom dia, feliz segunda-feira. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Solo e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e venho me desejar do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, toda a felicidade do mundo. Hoje, com o coração cheio de gratidão por você estar aqui, eu vou trazer aquele joguinho que eu gosto da segunda-feira. Cartas rápidas, poucas cartas, mas mostrando coisas que a espiritualidade quer que você saiba com urgência com relação à pessoa amada para o ciclo, aí para a virada do ano. O que a espiritualidade quer que você saiba com relação à pessoa amada para o ano também que se inicia? O que você pode esperar no amor no ano que se inicia? Independente só para quem tem amor, para quem não tem. Não, é para todos. Aqueles que têm e aqueles que chegam ao amor, né? Talvez chegue o amor. Com que energia chegue esse amor? E para aqueles que têm um amor, como será a sequência nesse amor? Coisas que a espiritualidade quer que você saiba. Para isso, hoje, nós vamos estar trazendo a cigana esmeralda, a cigana do amor e a cigana cristal. Gostaria de pedir para vocês que no propósito da virada do ano, o maior de todos os propósitos seja o amor. Que você se conscientiza que no amor você tudo pode. O amor transforma, o amor cura, o amor cria, o amor atrai força, vitalidade, saúde, amor. E é esse o sentimento que eu te desejo para essa semana cada dia mais forte. E que no dia 31, na virada, você sinta por um segundo, por alguns segundos, que você feche os olhos e que você tenha a certeza. Vai vir uma mensagem para você. Vai vir uma mensagem. Presta atenção. O que você vai sentir nessa virada? Anote em algum lugar. Anote no final da agenda. Anote lá no dia 31 de dezembro. De 2022. E confira. Aquilo que você desejou. Mas que você não falou para ninguém. Acontecerá. Vai por essa cigana que te ama. Acredite. Digamos. Feche os olhos. Vai vir uma cena na tua cabeça. Escreva. Porque essa cena vai se concretizar. E aí, a dica para você. Vai a semana inteira. Criando. Isso que você quer. Que aconteça. Uma coisa só. Porque senão você se embaralha muito. Mais uma coisa. Faça um desejo. A semana inteira. Criar. Eu vou colocar um link aqui para você criar. Vou colocar escrito lá. Criar. Criação. Faça nesse vídeo. Todos os dias. E quando chegar dia 31. Todo mundo cumprimentando. Você fecha os olhos por alguns segundos. Vai vir até você. Essa cena já realizada. Pode anotar. Final de 2022. No vídeo do dia 31 de dezembro. A tua consciência vai te obrigar a vir aqui no canal e dizer. Verdade, Cristal. Não, não é. Vocês não precisam vir me inscrever. Mas eu ficarei muito feliz. Se no dia 31 de dezembro de 2022. Nas reações. Nos feedbacks. Ou encontrar o teu depoimento. Cristal. Você concretizou. Mas também. Logo que se concretize. Você pode vir aqui. Lá no exercício. Você pode escrever. Ou em qualquer vídeo. Cristal. Se concretizou. E não é necessário agradecer a mim. Agradeço o universo que vai te ouvir. A Deus que vai te dar esse presente. Ah, meu Deus. Então, você prestou atenção. Semana inteira. Você vai cocriar. No link que eu vou colocar aqui. Dia 31. Meia-noite. E nos primeiros minutos do dia 1º. Por alguns segundos. Você vai fechar os olhos. E vai sentir vibrar. Dentro de você. Aquilo que você cocriou. A semana inteira. Ai, meu Deus. E aí. Quando acontecer. Em qualquer vídeo meu. Você vai escrever. Gratidão, universo. Cristal. Você concretizou. Aquilo que você disse. Que eu poderia cocriar. Combinado. Você e eu. Pacto entre nós dois. Pacto é pesado, né? Não é um pacto. É um compromisso. Fidelidade tua pra mim. Tá bom? Estou vibrando aqui por você. Beijos. Vou baixar a câmera. Precisa desse tamanho de gratidão. E bora lá. Pra ver aqui. O que vem pra você. Coisas rápidas, né? Que estão por acontecer. Aos canais parceiros. Franco Menezes da Magia do Ser. A Maggie. Na Cozinha com a Maggie. A Ra. Da Conexão Luz. A Dani. Receitas de Amor. A Vivi Guedes. Da Música Italiana. A Cris. Café com Ciganos. E a Cris com K. Da Energia Céu. Obrigada pela vida de vocês. Neste ano que se encerra. Nessa última semana do ano. Esse último ciclo semanal. E cada vez mais fortes e juntos. No novo ciclo anual. Que se incia no final desta semana. Ops-tchá. Cigana Esmeralda. Cigana do Amor. E Cigana Cristal. Senhor. O teu agir na minha vida basta. Senhor. E ainda que as coisas não saiam como eu espero. Sempre serei grato a ti. Pois tu. É quem sabes como cada coisa que deve ocorrer na minha vida. E de cada um dos teus filhos. Por isso Senhor. Eu te peço humildemente. Ajude-me a ser forte. Para aceitar as transformações. As mudanças. E. As coisas que acontecem. Da minha parte Senhor. Gratidão. Por tudo. Por exatamente tudo. Gratidão Senhor. Por me permitir. Mais essa nova caminhada. Ops-tchá. Que Deus abençoe a todos. Que o povo cigano os bendiga. Que da minha boca saia a verdade. Somente a verdade. Que o povo cigano continue a me iluminar no ano que chega. Ops-tchá. Vou ver aqui. Qual o traço. Que estará. O traço. O caráter. Caráter de vocês. O que vai estar mais forte agindo em vocês. Neste próximo período. Que vai para 2022. Para você na força da cigana esmeralda. Na força da cigana do amor. E na força da cigana cristal. Para vocês todos. Uma mensagem dos oráculos do amor. Neste dia. Uma mensagem. Que vai. Estar lhe mostrando. O que você pode estar aguardando. Vou pegar também uma mensagem. Essa mensagem daquilo que vai estar mais forte em vocês. Para o próximo período. Período do ano. Enfim. Mas também uma mensagem. Uma. Uma. Energia que vai estar. Que vocês vão estar. Em consequência. Desta. Energia. O que vocês mais vão estar. Atraindo para vocês. São traços. São traços que vocês trazem. Que vão estar atuando. Nesse próximo período aí. E vamos ver. Opa. Aqui tem uma caeta. Vamos ver aqui. Em consequência. Cada ação. Tem uma reação. Em consequência. Desta ação. Qual será a reação? Eu vou separar. Cigana cristal. Para você que escolheu. A esmeralda. Esse belo anjo de cristal. A tua energia regente. Nesse próximo período. É a energia do julgamento. A colheita. Você vai estar. Colhendo. Aquilo que você não terá. Como escapar. É o momento. Que você vai estar. Colhendo. O resultado. Das sementes. Que você plantou. É o momento. Onde você deve ter. Gratidão. Pelo que vem acontecendo. Na sua vida. O que isso vai. Despertar. Para você. O carro. O movimento. Você. É uma pessoa. Que provavelmente. Teve um período aí. Bastante parado. Da tua vida. E agora. Por merecimento. As coisas vão. Começar. A andar. Muito rápido. Para você. Algo que estava travado. Vai. Bum. Seguir rápido. Coisas que a espiritualidade. Quer que você saiba. Com urgência. É conforme. É com relação. A vida amorosa. Tá? O encontro. Com uma alma. Que você precisa. Algo. Algo. Olha. O julgamento. Por merecimento. Alguém. Vem. É na sua vida. Isso tudo é muito rápido. As coisas vão andar muito rápido. Vai ser impossível você travar a situação. Prolongar a situação. Procustinar. Não. Não adianta. É do teu merecimento. Você vai colher isso com relação a um grande amor de vida passada. É rápido. O cavaleiro. Eu vejo uma grande enxurrada de coisa acontecendo. Tá? Eu vejo você muito emotivo. Emotiva. Eu vejo emoções muito fortes. Tá? Essa energia que te leva. Que te arrasta. Que você não tem controle. Vocês vão encontrar. Talvez já encontraram. Um grande amor. Que vai bagunçar. Tudo bagunçou. A vida tá bagunçada. É. Sabe? Você não tem controle. As coisas vão acontecendo. Acontecendo. Uma maré. Aqui eu arrisco a dizer que tem aí algo que a espiritualidade traz por merecimento. E que muitas vezes você de repente tinha os planos de ficar solteiríssimo, solteiríssima. E vem o universo e pá! Te joga um amor aí. Meu bem. Vai mudar. Vai transformar a tua caminhada. Ou então. Você tá aí numa vida parada. Aquele amor arroz com feijão que já não tem graça. Vem a pimentinha necessária. Alguém que vai bagunçar a estrutura e vai mudar tudo aqui pra você. Preste atenção. O universo vai dizer. Acabou. Acabou o sossego. Você vai ser muito feliz. Você merece. Nem vou falar, né? Aqui vem o universo. Firme e forte. A energia. Bem. Feito tsunami na vida de vocês. Aqui, as emoções a toda. É algo de vida passada. É algo que não tem como travar. É de merecimento. É algo que não tem como travar. Uau. Uau. Gratidão, esmeraldinha. Vamos ver o que vem mais aí. Com Vladimir. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Vamos lá, Vladimir. Capricha. Gente, vocês não terão muita opção. É decidir ir e ser feliz. É decidir ir e ser feliz. O buquê representa a felicidade. Ai, meu Deus do céu. Olha, esse imperador, essa imperatriz que chega ou que já está na tua vida vai promover algo incrível na sua caminhada. Aquela coisa, não tenho nada pra fazer no final de semana. Vou deitar no sofá, comer pipoca, tomar cervejinha, engordar mais um pouquinho. Acabou, meu bem. Vai ter muito movimento aí, tá? Ela, estrela, representando o universo, estará agindo de forma incontrolável. Tudo será muito rápido nos próximos dias. Adeus tristeza, adeus solidão. Tudo isso acabou. Porque chega algo feito de tsunami aí pra transformar a história de vocês. Algo misterioso acontece. Um mistério que vai arrastando tudo que vem na frente. No justo momento, tudo será aberto para você. Tudo se transformará. Tudo está borbulhando em águas mornas que tendem a ferver. Algo misterioso vai desenrolar o que vem te travando. Esteja pronto é uma questão de julgamento. Para aqueles que ao longo do tempo vieram aí sofrendo, passando por dificuldades, tem muita alegria. Mas por aqueles que vieram brincando com o sentimento alheio, semeando tempestades, eu sinto muito dizer. O rato vem. Para todos os outros, a felicidade está garantida. Ok? É uma questão de julgamento. Tudo vem a turbilhões. Feito tsunami. 99% eu sinto tsunami de felicidade. Porque a energia que eu sinto na hora dessa tiragem, nossa, é algo inacreditável. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gratidão ao Vladimir e a Esmeralda, esse par maravilhoso de almas gêmeas. Para você que escolheu o coração da pedra do sol. Você será marcado por um período de temperança, de ter que ter paciência, de ter que saber aguardar algo aqui. Você passará por um período onde você vai estar realmente aguardando, esperando, um pouco de expectativa. Porém, a temperança traz bons presságios. O que vai acontecer em consequência dessa tua paciência, dessa tua, espera mais um pouco, a love story. Uma linda história de amor está por chegar nos seus caminhos. Você que vem aguardando, vem tendo paciência, a tua colheita será de uma grande história de amor. A love story. Aqui diz, the lovers, os amores, os amantes, os enamorados. Uma história de amor. Seguendo a do amor. A criança, a árvore, o caixão, a raposa e os caminhos. Você que vem observando, aguardando, um fato novo vai acontecer. Principalmente, aqueles que não tem ninguém, chega um amor do passado. Cristal não quer ninguém do passado. Meu amor, estou falando de vida passada. Calma, não briga comigo. Estou falando de alguém com quem você tem uma conexão espiritual muito forte. Está chegando aí para você. E se você já conhece alguém, mas anda meio que a pessoa sobe e não molha, sabe? Não se ocupa nem... Né? Hum? Né? Vem aí uma transformação. Aquilo que você tem esperado está chegando no teu caminho. Aquilo que você tem observado, está de olho, está chegando no teu caminho muito rápido. Teus caminhos aí vem... Né? Tenha mais um pouco de paciência. Você vai viver uma história de amor incrível. Anota aí. Depois você vem e me conta. Tá? Vai acontecer um fato novo. Vem uma pessoa nova, alguma coisa nova acontecendo na vida de vocês. É um amor de vida passada. E vem para transformar a vida de vocês. Vejo uma mudança, uma transformação muito grande que cai aqui na linha de meio. Vai ser muito forte. Eu vejo a raposa. Aquilo que você está na paquera. Finalmente vindo. E vocês vivendo uma grande história de amor. Pobre. Graças a Deus. Eu vejo muito amor aqui para vocês. Para aqueles que tinham uma história que não se desenrolava também. Essa pessoa vai dar uma mudada. Eu vejo muita paixão. Algo novo. Vejo até vocês despertando. Talvez aconteça algo aí no caminho de vocês. Aparece uma nova pessoa. E isso vai despertar um ciúmes louco. E vai dar aquela... Na história antiga. Ou então vocês dizem. Vou viver essa nova paixão com intensidade. Fato é um. Tem uma linda história de amor para você. Repentinamente. A tua sorte muda. Essa transformação. Essa alma gêmea que chega. Será de grande prosperidade para você. Irá transformar a tua sorte em várias situações da vida. Tanto no amor, nas finanças, na saúde, na estabilidade. Você terá um equilíbrio. Você estará indo para algo porto seguro. Você se sentirá finalmente colhendo aquilo que você vem plantando. Você é uma pessoa que tem demonstrado paciência, calma. E agora? Vem aí. Já na tua porta, a grande colheita no amor. Que Deus abençoe vocês. Você será abençoado com uma grande história de amor. Uma grande transformação, onde a sorte bate na sua porta e a prosperidade vai acontecer em todos os sentidos da sua vida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gratidão, gratidão ao Vladimir e à bela, doce e querida cigana do amor. Então, nós vamos ao deck número 3. A linda cristal, o que traz isso para nós. Para você que escolheu essa belíssima pedra, espírito de Gaia. É, na verdade, a formação do mármore lá do sul da África. Maravilhoso. A energia principal que vai estar em você nesse próximo período. Ai, gente. Ai, gente. O que é isso? Vocês vão estar com a sensação torre, arrebentada, decididos. Decididos a mudar algo aí nessa história. Chacoalhar o negócio, a poeira. Subir no salto e mudar o que está aí atrapalhando a felicidade de vocês. Eu vejo vocês prontos para lutar, para deixar para trás algumas situações, para reestruturar a vida de vocês. Isso é muito bom. Novo ciclo, nova caminhada. Bora lá. Chega. Chega. Vamos fazer algo. Vamos transformar a situação. Uh, coisa boa. Meu Deus do céu. A força. Strong. A força. Você vai decidir a tomar atitudes. E você terá a força para mudar aquilo que você quer na sua vida. Não importa com relação ao quê. A quem. Doa quem doer. Você terá essa força em você. Tá? Eu te vejo muito forte nesse próximo período. Chega. Chega de sofrer. Eu vejo você que começa o ano já cortando. Começa esses dias, essa semana, não sei. Já cortando algo da tua vida. Você tá disposto, disposta a mudar e colher aquilo que te é de direito. Olha que farta é essa. Foi-se. Alma gêmea. Jardins. Quer dizer, cachorro, jardins. Um livro fechado. E a energia explodindo. Raios e trovoadas. Muita gente, eu ouso dizer, muita gente que tá careca de saber, que tem aí uma alma gêmea no caminho, mas que tá te fazendo sofrer demais, você vai cortar. Porque você quer alguém que te faça feliz. Pra aqueles que vivem algo que não tá lhe fazendo bem, vocês vão cortar e vão ao encontro de uma nova alma gêmea. E pra aqueles que conhecem e vivem com uma alma gêmea, mas que existe um obstáculo que tá impedindo vocês de viver essa história, vocês vão dar um fim nesse obstáculo e vocês vão viver essa história. Pode ter certeza. Porque vocês estão decididos a escrever um novo capítulo nesse livro que tá fechado. Vocês vão abrir esse livro e vão escrever uma nova história. Aqui eu vejo gente muito. Porreta decidindo o que quer pela felicidade. Olha a energia que vocês estão. A força. O lutar pelo que vocês querem. Raios e trovoadas. Vocês não terão medo da tempestade que terão que enfrentar. Vão enfrentar e vão conseguir aquilo que querem. Meus parabéns. Chega de viver uma história que não lhe faz bem. Seja ela no amor, seja no trabalho, nos estudos, nas finanças, não sei. Você está pronto. Eu vejo você largando. Eu vejo, inclusive, pessoas largando vícios. Cigarro, álcool, alguma coisa. Engraçado, né? Aqui fala muito disso. E que isso toda, toda essa virada de você largar algo, te traz a encontrar um grande amor. Quando nós chacoalhamos a poeira, nós atraímos novidades. E essas novidades que você vai atrair são muito lindas, muito fortes. Se trata o encontro de um grande amor. Você estará muito seguro. Você está se sentindo num porto seguro. Você terá a força necessária. Você está decidido, literalmente, a mudar algo na sua vida. E isso fará com que um grande amor virá até você e vai ficar muito tempo na sua vida. Eu vejo você indo ao encontro da conexão com a tua outra metade. O teu amor. A tua alma gêmea. Aqui eu não tenho dúvidas. Muitos vão deixar pra trás qualquer coisa que vem, que não está legal. Vocês vão dar uma torre em algo que não vai bem. Algo que vocês sabem que vocês já deveriam ter mudado, mas faltava coragem. Porém, vocês estão atraindo essa força, essa coragem através da fé, exercício de lei de atração. Dá uma olhada aí nos links que você vai achar. Você está fazendo alguma coisa que está te dando a força para dar esse empurrão de vez na vida. E eu vejo vocês definitivamente encontrando o porto seguro. Aquele ou aquela onde vocês se identificam. Um grande amor na vida de vocês. Somente o amor poderá te libertar. Solte todo o velho. Aquilo que já não te faz bem. E abra-se para uma nova vida que te leva ao encontro, ao novo e verdadeiro amor. Mas o novo e verdadeiro amor pode ser a pessoa que estou hoje, mas que precisa de um... Pode. Mas eu sinto mais algo novo que chegue aqui, tá? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que Deus te abençoe e que o povo te guia, não te bendiga. Eu te vejo hoje à tarde numa oração, aquela que nós fizemos da misericórdia, tá? Beijos!